Abertura Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou encerrar a terceira temporada do projeto que eu estou fazendo de 100 filmes da literatura para o cinema, baseado aqui nesse livro. Para quem não sabe do que eu estou falando, está linkado o vídeo de apresentação dessa terceira temporada, que está atrasada na postagem dos vídeos, mas agora em junho eu devo retomar ali o projeto, então vou depois postar a lista dos próximos filmes e livros ali que vão entrar a partir do mês de junho, tá? Então os dois últimos filmes e livros que eu vi foram, o quinto foi A Fantástica Fábrica de Chocolate, um livro tão conhecido ali, eu conhecia tanto a história de dilema, jamais tinha lido o livro, que é do Roald Dahl, publicado em 1967 e que ganhou a primeira versão cinematográfica em 1971 por um diretor de nome, por um diretor de nome, Mel Stewart e que trouxe no papel ali, vivendo o Willy Wonka, o Gene Wilder, né? Apesar do Roald Dahl, ele ter trabalhado ali na elaboração do roteiro do filme, ele não gostou do resultado, ele achou que o livro ganhou, que o filme ganhou um pouco de, um tom muito político, com foco ali na atuação dos personagens, então ele não gostou do resultado, tanto é que ele jamais permitiu que fosse realizada a nova adaptação cinematográfica, né? Mas depois que ele faleceu, os herdeiros acabaram ali permitindo, né? Que aparecesse uma nova versão, que foi justamente a de 2005, escolhida aqui pelo organizador desse livro pra ilustrar aqui a adaptação que ele selecionou, né? Bom, eu, quando eu, saiu o filme do Tim Burton, apesar de eu gostar do diretor, eu falei, eu não vou assistir a esse filme, porque ele tinha um apelo sentimental pra mim no filme antigo, né? Então toda criança da minha geração assistiu inúmeras vezes, era aquele filme ali da sessão da tarde que passava várias vezes ao ano, mas todas as crianças, ele parava pra assistir de novo, a gente sabia tudo o que ia acontecer, sabia todas as falas de cabeça, então era um filme que tinha um apelo sentimental pra mim, mas eu acabei indo ver o filme do Tim Burton e eu me surpreendi positivamente, porque eu gostei mais da versão do Tim Burton, tá? Primeiro que é um livro que ele tem muitos elementos ali pra serem desenvolvidos pelo diretor, né? Então aí ele deu um toque assim muito colorido, né? Ele pode ser visto tanto por crianças que vão ver aquela coisa meio maluquete, mas também ele é apreciado pelos adultos por aquele tom ali de maldade, né? Através dos castigos impostos pelos Lupa Lumpas, dando uma lição pra cada uma daquelas cinco crianças muito chatas, né? Mas eu acho que o porquê de eu ter gostado mais desse filme de 2005 é que ele colocou algumas coisas, desenvolvendo mais ali dois aspectos, principalmente, um é sobre a vida dos Lupa Lumpas, né? De onde eles vieram, quem são eles, né? Contando um pouco da história deles, mas principalmente trazendo pra gente um pouco do passado ali do Eli Wonka, explicando por que ele é daquele jeito, né? Um cara totalmente isolado, que não gosta de ter contato com ninguém, né? E isso por causa de um trauma pela figura do seu pai, um dentista totalmente obcecado pela higiene bucal. E o interessante é que quem vive esse pai, né? Esse dentista é o ator Christopher Lee, eternizado ali no cinema dos anos 50, por ter vivido o Conde Drácula, na minha opinião, o melhor Conde Drácula do cinema. E o Christopher Lee, ele era um grande ídolo do Tim Burton. O Tim Burton gostava muito dele e chamou ele pra fazer o filme. Ficou muito legal essa participação ali, essa parte, né? E o Zupa Lumpas aí no filme de 2005 é um caso à parte, porque não tem como a gente não achar engraçado todas aquelas referências ao mundo pop, né? Vários filmes ali. O próprio filme do Tim Burton faz referências a vários outros filmes de outros diretores, mas também a filmes dele próprio, né? Então é bom a gente ir reconhecendo isso dentro do filme. Então eu gostei muito do filme de 2005 e eu confesso que o livro, ele não me... Eu não gostei tanto, assim, do livro, talvez por eu conhecer tanto a história e por causa desse apelo emocional que esses filmes têm pra mim, o livro, ele não me acrescentou nada. Eu acho que eu teria gostado muito mais se eu não conhecesse a história através desses dois grandes clássicos aí do cinema. O sexto e último livro dessa temporada foi um livro que eu estava com muita expectativa, que era A Cartuxa de Parma, do Stendhal. Esse livro aqui, ele foi publicado em 1839 e aqui na apresentação, no prefácio, ele diz que é considerado pelos críticos a grande obra do Stendhal, né? Considerada a obra-prima, que eu considerava ser o Vermelho Negro, filme que eu... livro que eu gostei bastante, mas, né, os críticos, eles, sei lá, querem ser diferentões, então dizem que essa aqui é a grande obra dele, tá? Esse livro, ele vai trazer como protagonista um rapaz, né, apesar do título ser A Cartuxa de Parma, quem é o protagonista é um rapaz de nome Felipe Del Dongo, que foi ele criado, extremamente mimado pela tia, por uma tia rica, né, que era uma duquesa, e por sua mãe, e esse Felipe, ele era um grande, assim, ele tinha um grande respeito e uma grande admiração pelo Napoleão Bonaparte, que na época era persona não grata, né, por toda a questão histórica ali que estava acontecendo, mas o fato é que o livro, ele começa, o Felipe participa, ele meio que quase que sem querer de uma batalha, e só depois que tudo termina, ele descobre que, na verdade, ele acabou de participar da batalha de Waterloo, e por conta disso, o livro, ele tem um tom, assim, bastante político, né, então a gente vai ter esse momento das batalhas napoleônicas, né, onde vai focar ali nas disputas territoriais entre Áustria, Itália e França, e por conta dele ter, do Felipe ter participado da batalha de Waterloo, coisa que ele acaba espalhando ali aos quatro cantos do mundo, ele começa a ser perseguido, né, então, ele tem que fugir, porque ele vai ser preso, quiçá morto, por ter participado, por ser um admirador de Napoleão Bonaparte, né, considerado, portanto, um traidor da pátria, Então, o livro, ele vai se desenrolar ali praticamente 600 páginas desse rapaz, que ele é extremamente ingênuo e bastante imprudente, então vão ser 600 páginas ali, descrevendo as suas fugas e as suas desventuras amorosas. Tudo isso em meio a essa, toda essa trama política ali da época, que o Stendham, ele descreve, ele detalha bastante, né, então, eu achei o livro extremamente chato, extremamente monótono, a tal da cartucha de Parma, que deu título ao livro, ela só aparece praticamente no finalzinho do livro, e a participação dela eu achei muito, sei lá, boba, e o final desse livro, eu acho que eu posso considerar, de tudo que eu li, um dos finais mais ridículos ali da literatura, tá, eu não gostei nada desse livro, achei muito chato. A adaptação cinematográfica recebeu um nome que, na época, quando eu vi, eu achei bastante brega, mas eu acho que agora faz todo sentido, que é o filme Amantes Eternos, de um diretor chamado Christian Jacques, né, de 1948, mas eu não consegui, assim, esse tipo de filme a gente só encontra, só baixando mesmo, mas eu não encontrei o filme pra baixar, tá, mas, não gostei desse livro aqui. Então, é isso, deixem aí nos comentários, desses livros e filmes, quais vocês viram, quais vocês leram, quais vocês gostam, e a gente fala, conversa aqui embaixo nos comentários. até a quarta temporada. Não consegue ser Por tanta generosidade É difícil se conter Se conter Se conter Se conter Se conter Se conter Se conter